Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 2 de novembro de 1917. Declaração Balfour. Declaração Balfour é uma carta de 2 de novembro de 1917 do então secretário britânico dos Assuntos Estrangeiros, Arthur James Balfour, dirigida ao Barão Hoteldio, líder da comunidade judaica do Reino Unido, para ser transmitida à Federação Sionista da Grã-Bretanha. A carta se refere à intenção do governo britânico de facilitar o estabelecimento do lar nacional judeu na Palestina, caso a Inglaterra conseguisse derrotar o Império Otomano, que, até então, dominava aquela região. A carta foi escrita usando-se nos seguintes termos. Caro Lord Hoteldio, tenho o grande prazer de endereçar à vossa senhoria, em nome do governo de sua majestade, a seguinte declaração de simpatia quanto às aspirações sionistas, declaração submetida ao gabinete e por ele aprovada. O governo de sua majestade encara favoravelmente o estabelecimento, na Palestina, de um lar nacional para o povo judeu, e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país. Desde já, declaro-me extremamente grato à vossa senhoria pela gentileza de encaminhar esta declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Arthur James Balfour. O texto da carta foi publicado na imprensa duas semanas depois, em 9 de novembro de 1917. A declaração Balfour foi posteriormente incorporada ao Tratado de Sevres, que selou a paz com o Império Otomano, e também ao documento que instituiu o mandato britânico da Palestina. O documento original encontra-se na British Library. A França e a Itália, aliadas de Londres na Primeira Guerra Mundial ratificam espontaneamente a declaração Balfour, prevenindo-se de deixar o Oriente sob a administração exclusiva do Império Britânico. Os Estados Unidos ratificaram a declaração em agosto de 1918. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe com os colegas e amigos. Até o próximo!